Ué, o que? Você roubou minhas máquinas, LG? Não, o que eu fiz? Você tem essas máquinas? Tenho. Por que você tem a mesma máquina que eu? Oxe, porque eu não sabia que você tinha. E por causa que isso daqui é a nova fonte de duplicar minérios pública da Irmandade. Espera, e desde quando essas máquinas que duplica minério? Não é para duplicar minério não. Oxe, essa daqui sim. Tu coloca o ferro lá, o minério bruto, e ele vira dois pozinhos de ferro. É nada, é tudo. Não, 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 vou ter que testar isso aí. Não, calma, calma, calma. Tem minério aqui para duplicar para casa? Eu não sei se eu já esquentei tudo ou não. Aqui, aqui, peguei três ósmeos brutos. Assim, os minérios dessa forma mais porquinha, ele precisa de três para virar quatro. De quando você pega com toque suave, ele duplica. Toma aí, deixa eu ver uma coisa aqui. É o ósmeo. É porque ele é bruto, entendeu? É porque ele é bruto, eu entendi. Eu entendi, você viu que legal a energia solar agora também para abastecer. Pera, não, calma, eu estou de cara com isso. Como é que eu não... Ele multiplica mesmo, véi. É, é, só que tem um problema, pô. Hã, qual? Eu não tenho nenhuma fornalha elétrica. Você tem uma? Não, não, pior que não. Olha, gente, pera aí. Essa máquina aqui, até onde eu sabia, ela serve para enriquecer algumas coisas. Por exemplo, você consegue fazer aquela chapa de diamante, que ao invés de render um diamante, ela rende oito. Agora aqui dá para... É a mesma coisa. Se você enriquecer o minério de ferro, ao invés de render um, ele vai render dois. Pensa nessa. É, acho que faz sentido, mas eu nunca tinha pensado nisso. Caraca, que da hora. Você fez um geradorzinho solar ainda. Ele faz um zumbido meio estranho, né? É, então. Não parece que está lavando roupa? Cara, essa imagem nunca vai ser da minha cabeça. Tchau, tchau. Eu vou embora, tá bom? Tchau. Mano, e te falar, a coisa que eu mais gosto é estar andando aqui pelo servidor e ver os meninos online. Aliás, fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Irmandade. Oi, gente. Nesse episódio, minha gente linda, bonita e cheirosa, eu vou fazer um robô. É, um robô. É que eu sempre quis um robôzinho fofo e eu descobri que tem como fazer um, sabe? Sem falar que ele tem milhares de funções tops que vocês vão ver. Aliás, que é isso? Legal. Mano, a minha dúvida, foi algum mob que deixou isso ou foi alguma pessoa? Peraí, vamos ver. Presente, LGDJ. Se inscreva no canal do Apu. Ô, Zé, eu já sou inscrito seu. O que que tem aqui? Um desintegrador atômico. Preciso de mais velocidade. É, nome da conquista. Mano, o Apu nos deu uma daquelas super picareta. Mano, essa picareta aqui é muito doida por causa que é o seguinte. Como vocês podem ver ali embaixo, ela tá no modo normal e com eficiência em 20. Agora tá no modo lento, com eficiência 8, desligado e eficiência 128 no nível rápido. Funciona mais ou menos assim. Eu pego minha picareta, eu guardo. Eu pego minha espada, eu guardo. E eu pego meu machado e também guardo. Se eu quiser quebrar uma árvore, eu posso fazer assim, ó. Se eu quiser quebrar uma pedra, eu faço assim. E também uma terra. Basicamente, ela usa energia igual aquela que a gente tá gerando ali pra quebrar tudo de uma forma muito rápida. Então, muito obrigado pelo presente incrível, Menino Pupu. Comenta muito e opa agradecendo o vídeo do Menino Pupu. Uma coisa que essa ferramenta tinha antes era o modo veia, né? Que ela quebrava um bloco e quebrava todos os blocos iguais dele. Por exemplo, quebrava essa árvore inteira numa só. Mas eu não sei mais se tem isso ou não e eu não consegui achar. Se tiver, comentem aí pra mim, tá bom? Uma coisa que eu tava pensando é que conforme eu for minerando com ela, alguma hora a energia dela vai acabar e ela vai parar de funcionar. Eu acho que existe um jeito de eu manter o meu inventário 100% do tempo carregado. Eu vou dar uma pesquisadinha, mas a gente pode fazer isso depois. Até porque esse vídeo que tiver muito gostei e a gente ganhar muitos inscritos novos, eu vou começar a postar dois vídeos por dia. Na real, esse é o segundo de hoje. E ontem teve dois também, mas eu posso continuar. Eu tava pensando aqui, Menino Pupu, e eu vou fazer o meu robô, correto? Então, mas pra fazer o meu robô, ele precisa de energia. E o meu robô, ele não vai ficar no meu inventário pra eu colocar ele na bateria lá, né? Sabe? Gente, na real, o Apu, ele não tá no computador, não, ele tá largado ali. Eu só queria alguém pra conversar, sabe? Mas seguinte, meu robô não vai conseguir ficar, tipo, vindo aqui até o painel solar, até porque nem tem onde colocar ele aqui ou colocar ele aqui dentro da bateria, que tá hoje, tá na metade. Eu acho que mais uns dois dias ela enche, sabe? As máquinas estão cheias, a bateria enchendo. Agora ele tá aqui. E eu tava pensando no seguinte, eu tenho que fazer um tabletzinho de carregador. Na real, isso tem até um nome. Será que ele tá fazendo que não? Se morrer, você ganha dois diamantes. Se não morrer, eu ganho dois. Tá, tá lançada a aposta. Me paga dois. Eu ganhei, vocês viram? Vocês viram? Me paga quatro, agora ele dobrou a aposta. Ó, a puta me devendo quatro diamantes. Ele pegou dos meus próprios... Não, eu não quero um capacete. Bom, de qualquer forma, deixa eu ver aqui, ó. Esse daqui é o carregador. E o nome dele é bem intuitivo, é carregador. E pra fazer ele até que é fácil, ó. Eu preciso de duas barras de aço, um tablet de energia que eu já sei fazer também. O único problema é que eu vou precisar de três placas de pressão de pedra negra polida. Que só dá pra conseguir num bachão. Ô, Zé, por acaso você sabe aonde tem um bachão? Bachão? Um bachão, o do Nether. Cara, eu não sei nem onde tem um portal do Nether. Vou saber onde tem um bachão ali, gente. Tá, é, isso faz sentido. É que eu fiz um portal lá naquela casa mal assombrada. E agora eu vou precisar de umas pedra negra polida pra fazer placa de pressão de pedra negra polida. Pra poder fazer um carregador. Ah, ah, tá. Cara, eu acho que tem um item que pode te ajudar, LG. O nome dele é Explorer Compass. É um compasso do explorador. Explorer Compass. Tá. Achei, achei. Tá vendo? Tá, vou usar uma bússola, teia de aranha. Ah, nossa, meu Deus do céu. E teijolo de pedra rachado, né? Hum. É barbada, velho. É super fácil de fazer. O mais problemático, na verdade, é a teia de aranha. Mas, ó, consegui pra tu, mano. Tá me devendo quatro diamantes, viu? Espera aí. Eu tinha esses... Foi o que eu coloquei no baú que você pegou? Não. Ah, isso aqui eu consegui explorando agora pouco. Acabei de chegar em uma exploração aventurística. Não sei se eu confio ou não, mas obrigado, tá? Tchau. Valeu. Eu ainda tô na dúvida se o Apu realmente fez isso ou não. Deixa eu ver. Não, ele realmente tinha as teias. As minhas estão aqui. Legal, legal. Então eu vou precisar de uma bússola. Dorme, tio. Pede, por favor. Por favor. Tá bom. Ih, não tá de noite ainda. Parece que tá, mas não tá. Bom, ferrinho aqui bonitinho pra fazer a bússola. E pronto. Agora, pra fazer o tijolo de pedra rachado, a gente tem que ter tijolo de pedra e esquentar na fornalha. Então, um, dois, três, quatro. Tijolinho de pedra e esquenta ele. Pra acelerar, a gente pega o globo aqui e faz assim, ó. Zoom. Gira, 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 gira. A parte boa é que quando ele parar de girar, já vai tá pronto. Então quer ver, ó. Deixa eu soltando aqui. E... Parou. Agora. Aí, ó. Não falei? E agora temos o Explorer com pés. Como que funciona ele? Eita. Tá. Espera. Se eu quiser achar o Pillager. Tem uma fortaleza Pillager. E um Pillager Old Post. Uh, que legal. Tem os bastiões. Tem um Old Post de Bastion. Tem um Bastion Renan. Não sei. Renan, Renan. Tá, eu acho que a gente tem tudo o que precisa. Vamos pegar alguns blocos. Comida temos. Totem da Imortalidade temos. Vou lançar um escudo por precaução. Ah, oi? Pode falar. Opa. Você tá bem? Tô bom, tô indo pro Nether. É, você não quer me dar uma mão rapidinho numa coisa aqui que eu tenho pra resolver? Eita, o que você quer? É uma ajuda Gamer. Ajuda Gamer? Tá, tá bom. Pode contar comigo, vai. Fala aí. Você já tá com seu desintegrador atômico aí, LG? Tô. Boa. Bota ele no modo rápido e me ajuda aqui, mano. A gente derrubar essas árvores velha que tá atrapalhando a minha visão. Modo rapidão. Não, não. Tinha. Eita, foi até o chão aqui, ó. Não. Todas, todas. Eu preciso tirar todas. Ah, tá. Vai demorar um pouquinho. Fala, eu te dei um presente, LG. Ó, pô. Come uma maçãzinha aí que depois desse trabalho braçal aqui nós tem que tá sardave, cara. Valeu, ó. Toma uma pra você também. Obrigado, obrigado. Eu acho que é um espaço bom, LG. Ó, diz aí. Você tá querendo ir no Nether, né? Você tava falando. Uhum, uhum. Já que você tá indo nessa exploração, você consegue me fazer um favor? Depende. O que que você quer? Coisa pesta. Mano, você vai explorar um bastião, não vai não? Vou. Então, ó. Existe um mundo onde você me traz um fragmento de nederita. Tipo uma nederita scrap, sabe? O estilhacinho, o pedacinho. Ah, sim. Você quer uma? Se tu conseguir me trazer uma, você não vai se arrepender, LG. Essa foi a pior promessa do mundo. Mas, ó, pô. Pega aqui suas coisas e eu vou pra lá. Tá bom? Se eu achar, eu trago pra você, tá? Tamo junto. Tá legal, mano. Brigadão. É nóis. Prontinho, estamos no Nether e ajudamos o menino Apu. Agora a gente pode usar o nosso compasso de explorador. Mas só pra avisar, hoje eu vou fazer uma live para os membros aqui no meu canal. Pra testar minha webcam e eu gravando com óculos e tudo mais. E eu vou decorar minha casa aqui no origem. Então, quem quiser ver, ó. É hoje, hein? Mas, bom. Vamos vir aqui. Bastião. Tem dois. Vamos ver qual que é mais perto, né? Vamos clicar no primeiro e vamos clicar em procurar. Tá, tá procurando, tá procurando. Como vocês podem ver, a direção ali, ó. Tá aumentando toda hora enquanto ele não acha. Achou? Boa. Temos um bastião a 1720 blocos daqui. Vamos procurar de novo. O baixão remanante, vai. Ô, louco. Tem um aqui do lado. 115. Tá, a nossa busca está apontando pra cá. Já marquei as coordenadas do portal pra poder voltar. Então, agora é só seguir aqui em frente, né? O que você quer? Nome. Sério? Sério? Aqui tá o portal. Aqui tá o baixão. Eu não precisava ter feito isso. Eu... Oh, que situação, né? E olha, tem alguma coisa ali. O que é aquilo? Mano. Doido. Depois a gente pode ir lá. Não hoje. A gente delete entrando no servidor. Ele entrou com a conta errada. Fica vendo, ele vai sair e vai trocar de conta. Pode anotar. Bom, deixa eu pegar. Ah! Não! Não! Meu Deus! Mano, vou até comer uma comida especial aqui. Ainda bem que deu tudo. Mano, eu abri até alguma coisa ali que eu nem sei o que era. Vocês viram? Mano, abriu um menu aqui na tela apertando todas as teclas. Caraca. Tá. Vamos ficar mais atentos que o Nether é perigoso. E ó, o deletio saiu, não falei? Boa. Vamos a conquista de entrar no baixão. E olha, bloco de ouro. Caraca, o Piglin Brute três tapas. Bom, ali é a sala do tesouro e tem um spawner de cubo de magma. Já vamos quebrar ele aqui. Foi. Eu acho que a nossa melhor alternativa agora é pular para a sala do tesouro direto de aplicar as coisas. Lá podem ter os itens que o Apple quer e principalmente o que eu quero. E também porque eu quero sair daqui. Eu acho que atualmente nosso único problema é aquele cubo de magma. Eu acho que dá pra ir lá. Tá, vamos pegar os bloquinhos de ouro aqui. Ó, tem uma calça de ferro ali. E olha só tudo que a gente tem aqui no baú, gente. Quartzo, bom. Essas armaduras aqui eu vou dar moeda depois. Creme de magma, uma redstone louca, uma flecha maneira e tem um scrap de enderita que eu queria. Boa, e aqui tem as pedras que eu queria. A gente vai esquentar as outras pedras para virar pedra negra, que vai transformar essas quatro pedras em pedra negra polida. Aqui com quatro vai dar para fazer. Tá, pelo que eu entendi aqui, a conta vai dar certo. E nesse tempo todo, o Delete abriu uma de de novo e troco de conta, como vocês podem ver. Tá, pronto. Temos doze dessa pedra aqui. Vamos só ver se tem algum baú aqui e depois a gente vai embora, porque eu acho que agora já pegamos tudo que a gente precisava. Na real. Tome. Mais um baúzinho. Rosa do Ita, boa. Velocidade das ambas é legal. Um ametite cluster. Não sei para que serve. E osso. Na real, um ametite cluster. Dá para evoluir para nível 2. Vem que o nível 2 dá para colocar. Ah, tá. Para fazer ferramentas de ametista. Então não quero não. Bom, se eu não me engano, ali no topo daquela torre que está cheio de piglin bruto, é para ter mais quatro baús. Vamos lá, né? A parte boa é que eu não lembro o porquê, mas eu tenho chance de defletir flecha. Eu acho que eu defleti uma ali pelo jeito. Boa, estamos aqui no andar dos baús já. Tampa aqui. Sai! Estou tampando, dá licença. Tá, para cá eu acho que tem mais, né? Vamos primeiro olhar esses daqui. É só tralha. Vamos para cá. Mano, o que é aquilo ali? Bom, eu aqui não quero saber. Uh, tem um livro louco aqui. Que isso? Tentando te acertar, fica parado. Foi. Boa. Eu acho que já temos tudo que a gente precisa. Vamos voltar para casa. A parte boa é que eu só vim aqui nessa ponte. A gente pode vir por cima do baixão para não se envolver com brigas, tipo aquele monstro estranho que a gente não sabe o que era. E o portal aqui do lado, né? Tchau. Boa. Prontinho. Bora para casa. Gente, olha que legal. Se eu pegar o presente que o Apu me deu, esse presente vermelho aqui, vier aqui e passar um sabão, vai virar um presente normal. Se eu colocar a cor roxa, vai virar um presente roxo. Então, eu posso vir aqui e colocar aqui. Pronto. Para. Deixa eu colocar na perita. Lá pro player. Se inscreva no canal LGJ. Yo. Prontinho. E embrulhar. Tá aqui o presente com a pulqueria. Eu consigo carregar ela aqui? Ah, conseguiu? Que ótimo. A parte boa é que nesse tempo eu já esquentei as pedras negras. Agora a gente transforma em pedra negra polida. E um, dois, três. Prontinho. Três placas de pressão. Agora a gente usa nossas máquinas para voltar àquele processo antigo. Carvão aqui, ferro aqui. Com isso a gente vai ter ferro enriquecido. Se colocar de novo aqui, com mais carvão que vai ter aqui, ó. Vamos ter um aço pulverizado. Enquanto ele esquenta, vamos pegar o resto dos minérios. Vamos misturar ferro com redstone. Para assim ter as ligas fungidas. Mano, tô tão feliz que a gente vai ter um robozinho. Faz aqui o tablet de energia. E com isso, temos o carregador. Vamos colocar ele aqui. Tá funcionando, será? Dá para tirar a energia dessa picareta? Como eu sei se tá funcionando? Pera, eu preciso gastar a picareta. Ó, energia total. Agora ela perdeu nove de energia. Se eu pisar aqui, vai carregar? Carregou. Tá funcionando. Boa. O próximo passo, então, é fazer o robô. Para fazer o robô é bem legal. A gente precisa de uma barra de aço e dois tablets de energia que a gente já sabe fazer. Então vamos fazer eles. Fiz os dois tablets de energia e a barra de aço. O próximo item que eu vou precisar é essa barra de obsidina refinada. E para fazer ela, na real, eu vou precisar de um compressor de Osmo, que é uma máquina chatona. Você tem? O quê? Não, não é essa aqui que eu tô segurando não, né? Mano, eu juro para você, até parece que nem foi combinado. Caraca, mano, que coincidência. É um mundo incrível, né? Obrigado, tá? Ó, tem um presente para você aqui, tá? Presente? Abre depois, abre depois. Tá, tá, tá. Ô, LGD, é bom minha máquina limpa, viu? Não quero ela com sujeira não, viu? Ah, por sinal, quando você quiser carregar sua picareta, ó, só pisar aqui em cima. Ah, isso aqui é legal, velho. Que da hora. Maneiro, né? Agora sai daqui, eu quero trabalhar. Sai. Ah, tá bom. Tchau, tchau. Mano, o abu fez a boa pra gente. Deixa eu colocar essa máquina aqui por enquanto. Ela funciona da seguinte forma. Hoje tem um pouco de ósmino. A gente vai colocar o pó de obsidiana refinada que a gente tem, que o apo ajudou a gente também. Um pouquinho de ósmino aqui também. E com isso vai virar a barra de obsidiana refinada. Essa daqui, ó, prontinho. Agora a gente faz um baú pessoal, que é basicamente aço, baú, vidro. E aquele circuito básico que usa ósmino e redstone. Olha, o teletinho tá ali. Mano, eu gosto de ver o povo junto. Mano, eu tô muito animado que meu roubo vai ficar pronto. Pega aqui ó, ósmino aqui com redstone. Prontinho. Agora eu vou fazer mais um aço e juntar tudo. Assim. Prontinho. O baú pessoal está feito. Olha que bonitinho. Se eu clicar nele, além de abrir um baú aqui no meu inventário, que eu posso abrir sempre que eu quiser, eu posso botar ele no chão. Esse baú aqui é indestrutível. Tudo que eu colocar aqui, só eu tenho acesso. E é claro que eu posso configurar. Então agora qualquer um pode usar. Agora que tá em privado, só eu. E confiável é quem eu configurar. É um baú muito doido e da hora. Mas a gente não vai utilizar ele pra isso. A única coisa que falta agora pra gente ter um robô é a liga atômica. Que pra fazer ela, a gente vai misturar pó de obsidiana refinada que a gente já tem com liga reforçada. Que é misturando uma liga fundida com diamante enriquecido ou pó de diamante. Que é só pegar um diamante e colocar nesse martelinho aqui ó. Assim ó. Pega um martelinho, coloca diamante e a gente vai colocar agora a liga fundida. Enquanto eu pegava as ligas, eu aproveitei pra pegar também mais pó de obsidiana que eu vi que vai precisar de mais. Eu coloco uma liga aqui, dois pozinhos de diamante e pronto. Liga reforçada. Agora coloca todos os pó de obsidiana e temos a liga atômica. Liga de qualidade aí ó. Agora é só fazer o robôzinho. Vem aqui, clica aqui e crafita o robô. Já tá quase com a energia cheia. Não, já vem com a energia cheia, na real. Bom, vamos testar nosso robôzinho. Foi? Foi? Olha o nosso robôzinho. Que da hora. Olá, eu sou o Hobbit. Renumera esse Hobbit. Mano, comentem o nome pro robô. Alterar aparência. Ah, que da hora. Dá pra mudar a cor dele. Ah, esse daqui é roxo, eu gostei. Depois eu testo todas. Eu posso configurar ele pra coletar itens do chão. Então, toma um ferro aí. Coletou? E se eu vir no inventário dele, vai ter o ferro. Dá pra eu ativar pra ele me seguir. Ele tem uma fornalha. Fundição? O que que é isso aqui? É, é uma fornalha. Uma bigorna. E eu acho que se marcar, dá pra botar mais upgrade. Tem uma crafting table. E dá pra eu deixar ele privado só pra mim ou público. Eu vou deixar público. Mano, que da hora, mano. Eu vou chamar o Deletinho pra ver. Delet, sobe aqui. Eu virei pai, Delet. Eu tô vendo dois sneakers aí em cima de casa. Que que é isso aí? Tcharam! Nossa, um robozinho. Que da hora, gente. Como que você fez? Eu tava testando as máquinas. Não, eu construí ele aqui com as próprias máquinas. Olha que da hora. Olha, ele tem interface. Nossa, cara, é do modo de mecanismo? Delet, esse robô tem bancada de trabalho, fornalha, baú, bigorna. Tem mais coisas que eu esqueci, mano. Ó, você tá ligado que o mecanismo é o meu modo preferido, né? Sim. Eu não sabia que existia esse aqui, mas ele realmente tá me mostrando um negócio muito novo. Sabe o que é legal? Dá pra mudar o nome dele. Você quer um? Eu quero. Delet, você vai ter um. Não hoje, mas você terá um. Só que eu vou esperar a galera comentar o nome, então. Que a galera vai comentar o nome do meu robô, de um seu e de um do Apu. Eu vou dar um robô pra todo mundo. Ah, então pede pra galera que quer comentar os três nomes no seu próprio vídeo. É uma boa, né? Mas você curtiu, então? Mano, eu adoro ele, velho. Eu quero um muito. E olha aqui onde ele vem pra carregar ele mesmo. E ele te segue? Sim, ó. Deixa eu mandar ele parar de me seguir. E eu mandar ele pra casa aqui, ó. Teleportar pra casa. Aí, ó. Tá carregado. Mano. Olha, gente. Isso aqui me lembrou que ele sou um bom aspirador de pó, velho. Que ele sai faxina na casa, assim. Ah, tô sem energia. Eles voltam pra carregar. Pior que é bem parecido, porque ele coleta aí no chão também, se eu pedir. Mano, é um aspirador de pó, velho. Mas é isso, tá, mano. Tchau. Falou, gente.